Bom, antes de começar esse vídeo, eu já queria agradecer o Tio Toys, o João, o meu xará, que é ele, mano, que emprestou a conta pra gente tá fazendo esse vídeo, ele também emprestou do outro e eu acabei... Mano, tava de noite, eu tava cansado, mano, eu coloquei o despertador hoje pra acordar às 8 horas da manhã, eu não vi nem despertador, não vi é nada, acabei pegando no sono mesmo, desculpa. Mas, né, eu já vou adiantando que, mano, eu vou trazer o showcase de todos os personagens que saíram na atualização, é... talvez não tenha vídeo de Blocks for It hoje, mas muito provável que tenha uma live, então, né, mano, fiquem ligados aí pra não perder a live, vou deixar meu canal aí na description, né, porque a gente vai dar aquela loupadinha sagaz, daquele jeito, ou dar uma farmadinha nas rides, vamos ver como é que vão rolar as coisas aí, e, mano, é o seguinte, estamos aqui pra mais um vídeo de All Start, eu já vim deixando aquele likezão, tamo juntão, e, mano, o brabo do tio Toys, porque, velho, eu acho que ele fica jogando o dia inteiro, ele desbloqueou o Luffy, o Luffy Snakeman, mano, ele mesmo, seis estrelas, mano, pensou eu vim aqui, ó, alimentação e dopada, não, mas vou nem brincar, porque vai que, né, bom, mas vamos de Dalí, mano, vamos pegar aqui o One Piece, One Piece é que? vamos de One Piece mesmo, deixa eu ver qual que é o último aqui, vamos, vamos com você, One Piece ali? Olha lá, basta, agora eu tô confuso, não, aqui, Naruto, é aqui mesmo? é aqui mesmo, é aqui mesmo, é aqui mesmo, bom, então vamos de Dalí, mano, eu quero testar o Luffy, ele é um pouquinho carinho, um pouquinho sargadinho do Purburz, mas, né, eu quero testar, eu ainda não vi nada, eu não vi nada dessa atualização, gente, eu juro pra vocês, mano, não sei, eu tinha oportunidade de testar, até porque eu vou dizer bem a verdade pra vocês, Tio Toys tem praticamente todos os personagens, eu roletei ontem pra ele 12x450 e numa veio Jiraya e na outra veio Mika, então, né, mano, vocês já estão ligados, tem vídeo todo do personagem de hoje, mano, vocês esquecem que hoje o negócio aqui tá maluco, e, cara, deixa eu já fazer o seguinte, vou colocar o meninão aqui e você, nossa senhora, olha o range dele, bom, deixa eu colocar no normal, porque, né, a gente não sabe como é que funcionou, mas olha, olha como ele é, nossa, mano, ele é muito brabo, muito brabo, cara, eu quero assistir One Piece logo, só que eu tô terminando de assistir Black Clover por enquanto, mano, porque eu comecei de assistir, eu não quero parar Black Clover no meio pra poder assistir One Piece, eu acho que eu tô no episódio mais ou menos 32, tá ligado, 30 e alguma coisinha, o Rei Mago acabou de batalhar lá, então, mano, o bagulho tá louco, velho, o bagulho tá biruta, tá birutinha, bom, deixa eu colocar aqui os efeitos, não, julgamente não vai deixar ninguém passar aqui, então tá de boa, já já eu posso colocar a Burmits, então, ó, já só vai dar um hit, ó, putz, sumiu, vai vir outro ali, como é que vocês já sabem, como é que é o barulho que ele vai fazer, e, pum, sumiu, é assim, simples, rápido e fácil, ó, quer ver de novo, ó, 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 pum, sumiu, nossa, por 5 de Gordi? Mano, por que eu não tô ouvindo o jogo? Tem algum? Ah, é porque tá... Ah, eu gosto assim! Vamos lá! Esperar matar ali, pronto, já coloquei a Burma. Ah, não, eu acho que só jogar mexe aqui, ele já tanca tudo o rolêzinho, mas, cara, a gente precisa de 2.500 money. 2.000, 2.500, não sei como é que fala, de money ali, cara. Vamos lá, Burminha, faça o teu trabalho, eu tenho um escanor aqui, daquele jeitão, tamo juntão. Cara, ah, juro pra vocês, mano, deu uma vontade lascada de voltar a jogar tudo, véi. Deu uma vontade lascadinha. Opa, mais uma vral, pronto. Aí, papai. Já, já desenrola. Só esperar a Burma pegar o level máximo ali, só upar ela no que dá, e aí a gente já fraga no rolezinho, mano. O jogo é mexe aqui, não deixa mais ninguém passar, filho. Esquece, meu parceiro, esquece. Só arrumar o Gord aqui pra Burma. É, o problema é que tá vindo o Poderoso, né, véi? Não queria fazer isso, mas vou ter que fazer. Tudo por causa do Poderoso, ô, desgreta. É, só por causa do Poderoso, mano. Se não precisasse colocar ali, ô. Bom, fazer o que, né? Faz parte. Pronto, já upei a Burma mais uma vez. Agora o próximo dela é de 3K. 3.000. 3.000. 3.000 bonitinho. Esperar girar a Wave. Mano, eu tô ansiosaço, cara. Eu tô ansiosaço. Eu sipava ainda até esse... Esse escanor aqui, tá ligado? Usou o escanor e vai jogar ele fora. Cara ingrato, né, mano? Já toma, ó. Só fogaréu pra cima. Só Rita na cabeça. Ó o mini-chefe aqui, ó. Vamos ver se vai dar grana quando girar a Wave. Vamos ver. Acho que vai dar sim. Pronto. Cara. Desculpa, escanor. Luffy. Nossa! Ele sai se esticando é tudo, mano. Olha isso aqui. Eita preula. Tá, ele dá 459 de dano. 6.5 de SPA. O range dele é grande. Deixa eu já dar mais uma upada aqui. Tá, o próximo upgrade dele é... É 2Kzinho. Vamos colocar mais essas burminhas aqui pra trabalhar. Tá, vou colocar 3 aqui, mano. Pra poder girar mais um pouco de money. Cara, ele tá dando 700 de dano, véi. Tá dando um dano da hora. Ó, já dei mais uma upadinha. As bulmas já já a gente já desenrola elas. Cara, animação muito louca. Ele só podia atacar um pouco mais rápido. Aí, pronto. Pronto, aqui. Só no desenrolo. Bom, próxima wave a gente já coloca outra bulma ali no máximo. E tá a MAC, ó. Cada uma bulma que vai dar 2.300 vai sobrar a money. Sobrar a moneyzinha. Essa daqui tá dando quanto? Tá dando mil. Vai sobrar, mano. Cara, a animação dele ficou muito boa, véi. Nossa, cada vez parece que muda o jeito que ele estica, véi. É? Cada vez muda. Caramba, que da hora, mano. Peraí, eu já vou dar aqui o... Nossa senhora. Abriu o lequezão. Eita, priula. Tá, mais um. Cara, ele já tá dando mil 430 de dano. Nossa, olha onde que vai o negócio, mano. Tá, ele tá... Mano, se ele fosse um pouquinho mais rápido... É, por enquanto ainda essa velocidade dele tá conseguindo segurar. Mas, mano, se ele fosse um pouco mais rápido... Tá, mano. Já já vou dar o próximo upgrade, véi. Nossa, dei vários. Tá, tá quase chegando no último. Mano, ele tem um range muito grande. Eita! Eita! Tá, ele tá dando 2.000 e tarará de dano, mano. Eu acho que esse próximo é o último upgrade. É, ele ataca um pouco devagar, mano. Ele é forte. Ele tem um range muito grande, cara. Ele tem um range de 106. Que isso é absurdamente absurdo. Mano, olha o range disso daqui, velho. Olha o range disso daqui, mano. Tá pegando o mapa inteiro, velho. Ô, não passa ninguém, rapaziada. Mano, um boneco que dá 4.414 de dano e tem 126 de range, mano. Eu acho que ele é o maior range do jogo, cara. Não é possível, mano. Pera aí. Deixa eu colocar o meninão aqui pra brilhar. Vamos fazer o que a gente sabe fazer de melhor, né? Nossa. Putz, eu devia ter colocado um pouquinho mais pra trás. Tá, deixa eu colocar esse outro aqui que não tem problema, não. Tá, pegou ali, pegou. E a gente coloca... Tá, vamos lá. Vamos ver quanto é que ele vai dar de dano. Xinzou. 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 13 mil de dano com esse range. Diz que ele tá level 54 ainda. O Tio Toys upou ele até o level 54. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu, velho. O bicho é apeludo, mano. O bicho é apeludo. Tipo assim, pra vocês terem noção, mano, eu consigo fazer isso aqui, ó. Só pra vocês terem uma base. Só pra vocês terem uma basezinha. Pera aí, já já vocês vão ver. Mano, ele já tá acertando aqui, ó. Cara. Próximo upgrade 5 mil. Mano, ele tá daqui, ó. Ele tá daqui, rapaziada. Ele tá batendo aqui, ó. A gente só vai ficar louco se deixar os efeitos ativados, porque vai ser linha aqui pra todo lado. O Doflamenco passou por aqui, mano. O Doflamenco tá aqui. Mano, que absurdo, velho. Absurdo, 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 absurdo. Mano, é muito absurdo, velho. Cara, eu não sabia que o range dele era nesse naipe, tio. Luffy. Tu é brabo, meu parceiro. Bom, vamos vender as Burma aqui. Mano, ele tá daqui, velho. Ele bate lá, mano. Vou colocar mais aqui, ó. Mano, olha isso aqui, velho. Mano, que negócio imoral, velho. Ô, eu fico imaginando quando tiver level máximo, que tipo assim, level 80, que ele ainda... Mano, acho que ele vai pra uns 17k de dano, velho. 17k de dano. Se a gente pegar 8 Luffy desse, mano, dano de... Vamos falar que dê 20, né? Pra ficar mais fácil a minha continha, pra facilitar aqui com o pai. É 1.600.000 de dano a cada 6.5 segundos, cara. Por isso que ele não ataca mais rápido. Porque se ele atacasse mais rápido, mano... Tipo assim, ele... É, ele não compensa igual o Milhawk. Até porque, tipo assim, mano... Uma das coisas que eles fazem... Mas, tipo assim, o alcance dele aqui, ó. O leque aqui, final dele, é maior. Mas imagina, mano. Imagina. Tu faz um combo de Milhawk... Luffy ali. Mano, eles vão ficar batendo desde o começo. Isso que é o da hora. Imagina. Nossa, mano. Nossa, velho. Precisa fazer muito daqui, velho. Mano, precisa fazer muito. Aí tu coloca Milhawk. Aí tu coloca... Tu vai de Milhawk. Tu vai de Luffy. Alguém coloca o Mustangzera. Um vai de Barba Branca. Outro vai de Gojo. Seis estrelas. Buma. Aí faltam dois robôs. Que vai dois robôs pra chambra já. Nossa senhora, mano. Não, eu vou agora olhar o modo Infinity. Porque eu tenho certeza que deve ter alguém na Wave 1000 já. Mano. Cara, a coisa mais chata. De um terrestre quando você tá no jogo. É que ele não alcança lá no final. Você não consegue colocar um terrestre lá no final do jogo. Tem até o Kira. É, tem os dois Kira. Então tava no oito. Dois, dois Kira. Dez. E mano, ainda tem. Ó, duas Bulma. Dois Kira. Dois robôs. Já dou seis. Aí. É... Um Luffy. Um Irving. Um Milhawk. Ah, pronto. Termina com o Irving. Milhawk, pronto. Ah, é que daí não tem gojo. Não tem... Não tem... Não tem... Ai, agora eu esqueci o nome do bicho agora, mano. Fugiu da cabeça. Esse aqui, ó. Agora eu esqueci. O Jotaro. Isso, o Jotaro. Aí tu coloca o Jotaro pra ficar dando stop. Tá? Ai, nossa senhora, mano. É absurdo, véi. É absurdo. Tem... Na verdade tem que testar. Mas, mano. Só pelo fato de eu já... Mano. Eu já sei que o negócio é absurdo, rapaziada. Mano. Que bicho imoral, véi. Que bicho imoral. Eu vou tentar dar um jeito de arrumar o meu. E, cara, é isso. Se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar aquele likezão. Fortalece o João. Tamo juntão. Até o próximo vídeo. Um abraço, cara. Um abraço, cara.